Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E, mano, ontem a gente quase bateu mais de 10 mil likes, então, velho, eu vou fazer de novo a aposta com vocês, velho. 10 mil likes, eu faço um episódio especial de meia hora. E, mano, esse episódio merece o like, galera, por quê, velho? Mano, vocês vão ver o episódio de hoje, vocês vão falar, meu Deus do céu! Vocês vão ficar impressionados, juro, quem, mano, quem não ficar impressionado, velho, eu vou, mano, não tem como, velho. Vocês vão ver, mano, como que ficou tudo, velho, sério. Agora que tá passando a série, galera, ela passou um ano depois que a vila foi destruída, tá ligado? Então, velho, o Boruto tá com uma voz, tipo, mais adolescente agora, tá ligado? Não dá aquela voz de criança, eu acho que ficou bem bacana, mano. Então, velho, se você curtiu, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, galera, se inscreve. E ativa o sininho lá pra receber a notificação, velho, porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, saiu já um vídeo no canal hoje, então confere aí no canal, beleza? E é nóis, galera, então, velho, fique com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, já faz um ano desde que a vila foi destruída. Ai, mas eu tenho que ficar forte, tenho que ficar forte pra destruir aquelas pessoas. Aquele clão Tsutsuka, aquele cala que vai... Hazenga! Hazenga, tenho que controlar mais o meu Hazenga. Calma, 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 calma. Hazenga! Quanto tempo? Tio Sasuke? Quanto tempo, Boruto? Nossa, você tá mais grande? É, eu meio que cresci nesse tempo que meio que a vila foi destruída, né? Fiquei aqui no meio que esconderijo dos Uchias treinando, Tio Sasuke. Sim, claro. E você melhorou bastante desde que eu saí? Ah, Tio Sasuke, você não faz ideia das coisas que eu aprendi esse tempo todo. Não duvido que você já deve ter ficado mais forte que o seu pai. Ah, eu acho que não, Tio Sasuke, mas uma coisa. Você foi muito legal, Tio Sasuke, com a vila inteira. Ah, eu tinha que fazer isso. Depois que todo mundo julgou o seu clã, você ainda deixou todo mundo ficar aqui. Depois que a vila foi destruída, sabe? Mas eu vou continuar treinando, Tio Sasuke. Tenho que esperar meu pai, eu tenho que aproveitar meu Hazenga até ele chegar, tá bom? Boruto. Não. Hazenga! Boruto. O que foi, Tio Sasuke? Tenho que treinar meu Hazenga. Vem comigo. Tio Sasuke, eu tô treinando. Meu pai vai vir daqui a pouco, eu tenho que mostrar pra ele meu Hazenga mais forte. Boruto, seu pai quer falar sobre ele. Hazenga! Vem. Não, Tio Sasuke, eu tô treinando. Bolt, vem comigo. Não me chama assim. Boruto, vem, vem. Ah, tá bom, mas eu tô treinando, Tio Sasuke. Vem logo. Ah, tá bom. Cadê todo mundo da vila? Por que eles não estão aqui hoje, Tio Sasuke? Cadê todo mundo? Não estão. Vem. Por isso que eu quero te mostrar uma coisa. Todo mundo tá morando aqui, Tio Sasuke, na casa dos Uchihas. Tio Sasuke. Vamos lá. Onde você tá me levando? Você sabe onde eu tô te levando, né? Não, não sei. Você sabe que direção é essa, não sabe? Essa é a direção da vila, eu não quero ir lá, Tio Sasuke, eu não gosto de... Vem, Boruto, vem. Não, Tio Sasuke, eu não vou na vila, eu vou continuar meu treinamento, eu não quero... Vem cá, Boruto. Eu não quero ver a vila toda destruída, Tio Sasuke. Você nem sabe o que aconteceu, tá? Tudo bem. Vem, quando você ver, você vai ter uma surpresa muito grande. Meu Deus do céu, viu? Tá, tô aqui embaixo já. Eu não quero ir pra ver, Tio Sasuke. Ela tá toda destruída, eu não quero ir pra lá ver. Vem logo! Ai, meu Deus do céu. Vou te chamar de Bolt de novo. Não! Boruto. Tudo bem. Sabe que eu odeio que me chamam assim? Ai, mas isso aqui é o caminho da vila, Tio Sasuke, eu não quero ir lá. A gente tem que ir lá, o teu pai tá te chamando. Mas lá na vila, por que ele não tá ali onde todo mundo tá morando? Ninguém tá mais ali. Por que, Ninguém? Só eu tava ali? Só você tava ali. E por que... Por que que ninguém nunca me... Por que que aconteceu com o Sasuke? Peraí, Boruto. O quê? Faz quanto tempo que você não vai pra vila? É... Desde aquele dia que... Ela foi totalmente destruída. Então vem cá, Boruto, vem. Vem logo. O que foi, Tio... Você já tá vendo, anda de longe, né? O que que tá com... Tio Sasuke, o que é isso? Você tá vendo que tá mais alto, né? Não, não, não. A vila tá... O que que aconteceu com o Tio Sasuke? Vem cá, vem cá. Não, 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 não. O que que aconteceu aqui? Você viu que até a floresta cresceu, né? O que que vocês fizeram aqui, Tio Sasuke? Vem cá, Boruto. Bem-vindos. Bem-vindo, na verdade, né? A nova vila de Konoha. Mas por que que ninguém me contou nada? E como vocês fizeram isso em um ano, Tio Sasuke? Você sabe, todos os ninjas de todas as aldeias de construção se juntaram e fizeram a aldeia nova. Essa é a nova aldeia... A nova Konoha. Meu Deus, Tio Sasuke. Meu Deus. Caraca. Não, não é possível, não é possível. Tá muito melhor do que antes, né? Ah, mas aqui não construiu ainda, Tio Sasuke, hein? É, tem que construir. É, mas ali parece que estão construindo aqui ainda, né, Tio Sasuke? É, alguns da aldeia que tem o Katon fizeram besteira ainda ali. Tá, vem cá. Meu Deus, a vila tá muito grande, Tio Sasuke. Aqui já era a minha casa antes. É, mas vem cá. Lembra daquela ponte que você sempre atravessava? Pra ir treinar? Meu Deus! Meu Deus, ela tá muito grande, a vila, Tio Sasuke. Olha o tamanho dessa ponte agora. Meu Deus, Tio Sasuke do céu. Sim. Meu Deus, o clã Hylka da minha mãe é aqui? Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, vem cá. Meu Deus, eu não acredito nisso. Ah, eu tô muito feliz, Tio Sasuke. Tio Sasuke tá nascendo um novo Boruto dentro de mim, que meu Deus do céu, eu tô ficando muito feliz. Aqui dentro, aqui dentro, olha só. Meu Deus, tá muito bonita a vila, Tio Sasuke. Tá mesmo, tá mesmo. Tá bem melhor que antes. Meu Deus do céu, deixa eu ver o que mais tem aqui. Meu Deus, a escola, Tio Sasuke. Nem parece que eu já destruí ela umas 92 vezes. Meu Deus. Lembra das estátuas dos Hokages? Eles trocaram também? Trocaram também. Vem cá. Meu Deus, eu quero lá, vem lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, que coisa bonita. Meu Deus, deixa eu ver isso. Meu Deus, que coisa bonita. Calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Meu Deus. Eu tenho que ver cada uma, eu tenho que ver cada uma. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, Tio Sasuke, eu tô muito feliz. Tá muito bonito. Meu Deus, como que eles fizeram isso tão rápido, Tio Sasuke? Em um ano. Eles conseguiram juntar todos os construtores, lembra? Nossa, a estrada do primeiro Hokage, o Hashirama. Todos, todos. O segundo. O Tubirama. O terceiro velhote que meu pai chamava. A Tsunade, o Kakashi, sem sei. Tem até seu pai aqui. O meu pai tá ali na estrada também, meu Deus, eu não acredito nisso. A Tsunade aqui. Seu pai tá lá pra trás, lá, ó. Seu pai lá atrás, vem cá. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, Tio Sasuke. Vem cá ver seu pai, vem cá. Vem cá. Meu Deus, eu tô vendo a data do meu pai, meu Deus. Tá vendo a data do seu pai? Sim, tô vendo. E por que que ninguém me contou nada que tava sendo reconstruída? Era uma surpresa pra você, Boruto. Com certeza, seu pai não queria que eu te contasse. Eu nem sabia que você não sabia, Boruto. Eu não sabia de nada, Tio Sasuke. Eu tenho que ver mais coisas da vida. Meu Deus, onde meu pai tá trabalhando agora é muito grande, Tio Sasuke. Sim, sim, aumentou tudo. Meu Deus do céu, deixa eu lá ver. Meu Deus, a vida tá perfeita, Tio Sasuke. Perfeita mesmo. Meu Deus, o lugar do exame de Tio Ninho é aquele lugar onde eu roubei aquela vez, né? Meu Deus, olha isso, Tio Sasuke. Meu Deus, eu tô muito... O que que você achou, Boruto? Eu tô muito feliz, Tio Sasuke. Olha isso. Os monumentos do Sokagi, tudo bonito. Olha isso, eu tô muito emocionado, Tio Sasuke. Tá bem melhor que antes, né? Meu Deus. Eles fizeram um lugarzinho pro seu plantamento, Tio Sasuke? Fizeram. Vem cá. Ai, aonde? Vem cá comigo. Ai, a Salada vai morar ali também? A Salada mora. Vem cá. Deixa eu... Calma, Tio Sasuke, calma, calma. Por aqui. Aonde, 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 aonde? É por aqui, vem cá. Vem cá, aqui é o clã dos Ryuga. Calma que eu tô indo, tô indo. Meu Deus, a vilã tá muito linda, Tio Sasuke. Cheia de flores, cheia de vida, sabe? Meu Deus. Vem cá, Boruto. Tô indo. Tô indo. Tá muito melhor, Tio Sasuke. Bem melhor que antes, né? O Tio Clã. Que coisa bonita, Tio Sasuke, tá aqui. Bem melhor, né? Mas também, né? Você deixou todo mundo morar, ficar lá no lugar do esconderijo de vocês, né, Tio Sasuke? É, e vocês me presentearam com isso. Eu e a Sarada. E a Sakura. Vocês vão voltar a ser policiais de Konot, Tio Sasuke? Meu Deus. Mati o Sasuke, uma pergunta. Hã? Eu vi tudo. Eu vi os clãs, eu vi a escola, eu vi os monumentos dos Hokages, eu vi onde meu pai trabalha, mas aonde que é minha casa? Logo você vai descobrir, Boruto, quando você falar com seu pai. Ai, tá bom. Então eu vou falar com ele. Que eu tô muito feliz, Sasuke. Eu vou lá falar com ele, tá bom? Beleza, tudo bem, vai lá. Tchau, Tio Sasuke, meu Deus, meu. Tchau, Boruto. Tchau, eu pareço um novo Boruto, eu tô muito feliz. Ai, Anekito, olha os monumentos dos Hokages, isso tá muito lindo. Eu posso ficar olhando pra eles pra sempre. Ai, Anekito, isso. E agora vai ser o meu foco principal, destruir aqueles que destruíram a vila um dia, que eu vou acabar com todos eles. Ai, ai, esses monumentos dos Hokages, nem parece aquele monumento que eu quebrei há muito tempo atrás, né? Mas hoje em dia eu percebo. Como eu amo.